Música Se a sua internet ainda é assim, então você precisa conhecer o Wig Internet, porque o mundo evolui muito rápido. E você não pode ficar para trás. A Wig tem internet de qualidade e a melhor velocidade. Navegue à vontade para baixar suas músicas e vídeos. Entre em contato com a gente, o Wig, o melhor provedor de internet. Jogando pela categoria Senda e Futebol Médio, o time da Academia First abriu o placar com o Cláudio sobre o Jesse Poran. Ele acertou uma pancada na trave e a bola sobrou para Anderson ampliar o placar. 2 a 0. Andrezinho bateu no cantinho e guardou o terceiro. No segundo tempo, o Franklin saiu na cara do gol, mas o goleiro Márcio fechou o gol. Valdeir diminuiu para o Jasporan. O time da Academia saiu jogando errado, mas o José quis dar uma paradinha e acabou perdendo o gol. Quem não faz, toma. Do outro lado, Andrezinho não perdeu. Ampliou para a Academia First. Juliano bateu cruzado e encerrou o placar. Final de jogo, Academia First 4 e Jaciporan 2. Categoria livre, Buscadores enfrentou Amigos do Tato, que começou pressionando com essa falta de Kiko. Mas o Buscadores respondeu com o gol de Vinícius na saída do goleiro Jackson. Fernandinho bateu com a categoria na saída do goleiro e empatou o jogo. O goleiro Júlio fez uma grande defesa no susto do Vicente. No rebote, Fernandinho tentou desviar a cabeçada do Rodrigo e mandou para fora. No segundo tempo, o árbitro deu falta de Jackson em cima de Ricardinho. O próprio Ricardinho recebeu na cobrança de falta e Luquinha salvou em cima da linha. Alisson fez boa jogada pela linha esquerda e deu um passe na medida na cabeça de Ricardinho para os buscadores virarem o jogo. 2 a 1. Danilo dá um lindo corte em Amorim, mas Testa salva antes do goleiro Júlio. Mas nas cobranças de escanteio, nem o Testa, nem o Júlio salvaram. Gol de Fernandinho. Empate da Amigos do Tato. Final de jogo, Amigos do Tato 2, os buscadores também 2. O time da Mancha Verde enfrentou o time do Formação de Junqueirópolis. E o Mancha começou atacando nessa bola que Leonardo recuou para o goleiro. A formação respondeu com Gustavo batendo cruzado e deixando fumaça na cara do gol. 1 a 0 formação. A Mancha respondeu com um boquinha chutando em cima do goleiro. Foi jogada de Vitor e gol de fumaça. 2 a 0 formação. Disputa de bola para a Mancha. Alex tentou um bonito roleio. Na sobra, Tonho mandou para longe. João Paulo ampliou para o formação. 3 a 0. Fumaça recebeu e guardou mais um. Quarto gol da formação. Denilson deu um lindo corte no marcador e fechou a goleada. Final de jogo, formação. 5, Mancha Verde 0. A menina que a gente sóоре. Fumaça recebeu. Tchau. Fumaça recebeu.